Romero Lubambo está de volta ao Brasil para comemorar os seus 50 anos de carreira. Este primoroso violonista carioca, que vive nos Estados Unidos desde 1985, fez carreira mundial e teve como parceiros grandes nomes como Paquito de Rivera, Diana Kroll, Astrid Gilberto, Edu Lobo, Diane Reeves, Winton Marsalis, Lenny Andrade e o gigante Habby Man. Com vocês, o grande Romero Lubambo. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 próprias, regadas com muito jazz e música brasileira, executadas na companhia de Tiago Big e Rabelo, na bateria, e Cidiel Vieira, no baixo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto